Na região metropolitana de Goiânia, uma prefeitura está fazendo testes em massa para preparar o retorno ao trabalho. A população é atendida dentro do carro. O drive-thru foi montado numa das regiões mais movimentadas da cidade. Primeiro, é feita uma triagem. Depois, a coleta do material. É melhor do que eu ir numa UPA, do que eu ir numa UBS, né? A Aparecida de Goiânia, na região metropolitana da capital, é a primeira cidade do estado a fazer testagem em massa da população. O município tem 600 mil habitantes. Aqui, são 208 casos confirmados de Covid-19 e 10 óbitos. O exame é o PCR, método genético com precisão alta. Ele é indicado para pacientes que tiveram contato com o caso confirmado e aí tem que esperar de 3 a 5 dias para fazer o exame, ou aqueles que têm sintomas com o quadro gripal ou uma falta de ar. A prioridade são pessoas dos grupos de risco, profissionais da saúde e da segurança pública. Vão ser feitos 300 testes por dia. Os resultados vão ajudar a prefeitura da cidade a elaborar estratégias para a reabertura do comércio. Atualmente, cerca de 80% das atividades econômicas do município já estão autorizadas a funcionar.